Eu não sei aonde eu estava com a cabeça E agora eu não tenho nem palavras de coragem Pra explicar o que eu ainda espero Eu não sei de onde foi que eu fui tirar tanta besteira E agora eu não tenho nem palavras de coragem Pra lutar Pelo que Realmente quero Eu ouvi dizer que você tem todas as cordas para me tirar deste abismo Que você tem asas pra voar e pode me levar contigo Então vem Eu ouvi dizer que você tem todas as cordas para me levar contigo Eu ouvi dizer que você tem todas as cordas para mim Eu ouvi dizer que você tem todas as cordas para me levar contigo Além de nossa própria história Eu ouvi dizer que você tem todas as cordas para me levar contigo